Bom dia aí meus amigos Hoje nós vamos mostrar o peixe da pescaria Ontem à noite como eu falei no vídeo anterior O Fusca aí A turma já está levantando Nós vamos agora para o açude Como eu prometi que hoje eu ia mostrar o peixe Vamos para lá Vamos acompanhar Valeu, vamos para lá São cinco e pouco da manhã Quase seis horas já Aí o rapaz foi na moto e eu estou indo aqui Em direção ao açude Vamos lá tirar o peixe Bom, então nós agora vamos tirar o peixe, né Celino? Aham, com certeza Ontem ficamos aqui ontem à noite Aí o sol vem nascendo ali E agora nós vamos lá para o peixe Vamos lá, vamos acompanhar Será que tem muito peixe, Celino? Vamos ver, né? Bora lá, bora lá Olha aí gente Vamos começar aqui a despesca Despesca da rede Eu vou pelo menos até aqui Olha, já tem peixe aí Traíra Ali também é o que? É um piau Celino, por favor Mostra aí só mais de perto Esse piauzinho aí Olha aí gente, olha o piau aí Que é a primeira tirada da rede Vamos acompanhar Hoje vai dar muito peixe, viu? Olha aí Vai só Juntando Vai na boia Já tem a prática aí, ó Aí nós estamos dando Olha aí gente O tanto de peixe lá, ó Olha aí, ó Rapaz Só nesse começo aí tem um monte de peixe Né, Celino? Olha aí, ó Lá Acho que está mais aqui lá Cangati Hã? Cangati Cangati? Olha aí gente Nós vamos esperar Quando ele Tirar a rede Para a gente dar uma olhada Nos peixes que tem aí Mas pelo visto Tem muito aí, ó Vamos aguardar Para a gente ver Quando ele chegar, né? Porque ele vai se afastando Mas a gente está vendo aqui Que tem bastante peixe na rede Eu não vou Por causa da Da boia E do frio também Que na hora dessa aqui Já Aí, ó Mas a cada levantada dele ali É peixe, viu? Parece que tem muito O cachorrinho já está na beira d'água Bebendo água E nós estamos aqui Amanhecemos Como eu tinha prometido Mostrar o peixe Vamos aguardar aí Lá vai o rapaz Tirando lá na boia Olha gente Natureza linda Lá Na frente Lá o rapaz Tirando As redes lá Com o peixe Mas é muito bonito As carnaúba Canoinha aqui Tem um cachorro Brincalhão Que está correndo aqui Nós viemos de moto Fosquinha ficou lá em cima Vinha buscar as redes aqui De moto Ele veio na moto E eu vim a pé Aí pela mata Que lugar bonito O açude é muito grande Ó o Juscelino lá Tirando as redes Bem aqui Bem aqui Bem aqui É ele aqui Agora olha como o açude É um mar Isso aqui abastece aí De água Várias cidades aí Do Aqui do Ceará Barroquinha Chaval E outras mais aí Vamos esperar o peixe Vamos esperar o peixe Como eu prometi No vídeo anterior Vamos estar pegando ali Pelo jeito vai ter muito peixe Aqui gente Eu resolvi Entrar na água aqui Ó Pra ver Tirando a malha Na cadeira ali Mas ele está dizendo Que essa malha aqui É muito grande É difícil Ter algum peixe Né Vamos acompanhar lá Na outra Pra ver o que é que tem lá Esse aí Era pra ver se a gente Pegava algum cará maior Né Mas nem deu não Até agora Não tem nenhum Vamos pra outra lá Aí Uma tirada de mais uma rede Olha aí que bacana Aqui E aí E aí E aí Deu boa aí Essa foi meia fraca Né Onde é que tem ali Onde é que tem ali um gaviãozão Pousou lá no Na carne Algo ali Ó Aí pendurando a rede aqui Com o peixe Pra ver se Vamos lá Vamos buscar mais Olha gente Como ele está só Tirando a rede Eu vim até aqui Onde ele pendurou Pra mostrar Pra vocês Aqui Ó Olha aí Ó Esse peixinho Aqui é o Cangati Ó Esse outro aqui É um Caralho Cangati Esse outro aqui É um Trairão Tem muito peixe aí Ó Na rede Tem um peixinho Pequeno por aqui E ele está acabando De tirar mais ele Ali E o gavião Tá ali Lá Naquela árvore Lá atrás Ó Ó ele ali É o canal de fusca Pelo Brasil E mais uma pescaria Mostrando o peixe Continuamos tirando a rede E o gaviãozão Ali na carnaúba Ó Agora mais próximo Bicho parece que não tem medo De Agora voou Me falar Aí eles voando aí E é isso aí Vamos mostrar o peixe Da pescaria Olha aí gente Essa carnaúba aqui Tá toda dentro da água Caiu aqui Aí uma árvorezinha Nascendo bem aqui Ó Olha aí Olha aí Bem E o homem continua ali Tirando as redes Olha aí gente Que linda Essas luzinhas aqui Ó Dentro da água No lodo Que bacana E vamos ver o peixe Da pescaria Bem chegando aqui Olha aí O tamanho do trairão aí É uma delas na rede Olha aí Viu Pois é Agora vamos chegar lá Na terra lá Vamos levar o peixe Pra lá E Vamos ver direitinho O que foi que Pescamos aí Durante a noite Vamos olhar Olha aí Olha aí O produto aí De uma rede Muito peixe Muito peixe aí Cará Pial Cangati Chegou mais um pescador aí Cadê? Nessa aí tem muito peixe Peixe também Tem tudo aí Viu Vamos levar agora Lá pra casa E lá nós vamos poder Olhar melhor os peixes Né? Olha aí Vamos olhar lá Vamos olhar Fizemos uma boa pescaria Que tenhamos um bom dia É Vamos lá Lá vamos nós aí O Luizão Levanta aí as redes Saímos do açude Acabar retrasir outras ali Nós vamos pra tirar o peixe Lá na casa Vamos lá olhar Aí vamos lá Vamos subir Olha ali O estudante ali Vai pra escola É Tá esperando o carro Como é teu nome? Hã? Olha aí O estudante aqui Esperando o carro Pra ir lá pra Pra escola Como é teu nome? Francis Francis Aí rapaz Bom dia Viu? Vamos lá A casa lá O Fusco Vamos tirar o peixe O terreiro da casa É animado Aí ó Muito bicho Muito porco Galinha Tá aí o Fuscão Aí E o Paulão Ainda tá dormindo Não foi de jeito nenhum Pra pescaria Olha aí Ainda tá dormindo Seu Joaquim Já tá ali também Bora ver o peixe Da pescaria Bom e aí Nós chegamos Na pescaria A turma Trouxe Trouxe o peixe Todo pra cá Pra tirar das redes Olha aí Olha aí As redes aí Tudo chapada De peixe Aí Tirando aqui Olha essa daqui Como é que tá bonita Rapaz Essa daqui Tem uma fala Que eu nunca mostro Os peixes A pescaria Rapaz Porque a gente Tira a noite Hoje nós deixamos Pra tirar pela manhã Estamos aqui No alpendo da casa O açudão Tá ali O local bonito E tá aí o peixe Nosso Fusca Tá ali também Olha aí Ó Aí é o homem Da pescaria Aí ó Carra na boia Cafézinho aqui Olha aí O tanto de peixe aí Ô Nigi Tem trabalho Pra tirar peixe O Paulão Não foi buscar Mas retirar Aqui É isso aí Gente Como eu havia Prometido Tá aí o vídeo De ontem Que Eu ia mostrar A pescaria de hoje Valeu Forte abraço A todos Deixe seu comentário Deixe aí O O seu Linkzinho E é isso aí Vai ter muito Viu Luizão Olha aí O tamanho dessas aí Ó Levanta aqui Luizão Pra ver Pra levantar Rapaz Não dá nem pra levantar É muito peixe Cara Aí Levanta Luizão Mais um pouquinho Pra pegar aqui O açude Tá bem ali Olha aí O homem aí É peixe Meu irmão Hoje tem muito peixe O Paulão Vai ter que trabalhar Até mais tarde Vamos lá Valeu Forte abraço Do canal De Fusca Pelo Brasil É uma turma Tirando o peixe Aí ó Da malhadeira Vai tirando E o Luizão Aqui ó Olha aí ó É uma turma lá E a outra aqui ó É nó Luizão É Consertando o bicho Aí já Tá tão Tratando pra poder Tá vindo ainda Olha Tá vivo Vivo Vai rápido o fogo Né Luizão Já vai na brasa Pois é isso aí Gente Vamos lá Aí você no café da manhã É o que tá pior Ó Deixa eu ver Ó 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 Lesa Obrigado.